E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, Goku vs Saitama, Fan Animation, meus amigos, Warpunt vs Dragon Ball. Espero que vocês gostem, vocês estavam pedindo bastante, meus amigos, então deixa o like aí, se puder compartilhar também com os dois amigos, ajuda pra caramba e a gente agradece demais, beleza? A gente tá fazendo live diariamente lá na Animo TV, inclusive estamos assistindo o Dragon Ball Super, meus amigos. As lives começam todos os dias, uma e meia da tarde, a gente sempre avisa a programação do dia lá no nosso Instagram, o link tá aqui na descrição, se você não segue a gente por lá, dá uma passadinha por lá, beijo. Verdade, meus amigos, estamos chegando quase, mano, no torneio do poder aí. É, tá um pezinho, cara, é um pezinho. Tá um pezinho aí, tamo assistindo o Black Clover também, melhor parte. O Zero, melhor parte. Verdade, filminhos. Uns filmes que a gente assiste um dia sim, um dia não. Então é isso, meus amigos, sem mais de novo, já deixa que ela pode fortalecer a gente. E ativa o sininho. Pra não perder nada, quer que eu... É melhor que eu tô aí. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. Dora, meus amigos. Vamos entrar por aí. Que bom. Vai no coração. O que é que você está fazendo? O cara é o cara de ser o cara. Eu sou o cara em cima. Você... Você está tão impressionante com a cara. Você é realmente o cara de Nia Nia Lone na cara? Você é o cara de você que eu sou. Eu sou o cara de você que ele é. Eu sou o cara de você, você é o cara de você. Você é o cara de 25 anos, mas... Você é o cara de você. Você é um cara que eu sou. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é assim que saiu do seu corpo e do seu corpo. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não é isso mesmo! E aí E aí E aí Mã飯 não se eu como Não E aí 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 O que é isso? Uhul! Aaaaah! 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 Taaaaaaaaaa! Aaaaah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade. Eu gostaria de ser um híro e diferente. O que é isso? O que é isso? Não vai ser tão forte, cara? Oi! Siaaaaaaaauauuuu Saca na vida Música Música Como assim? Como assim, pai? Caraca, amigos Caracas Insano, fala sério Mano, da hora, velho Isso é o que todo mundo queria ver Eu não sei de quando que é Mas não sei se é recente Se é antigo, mas a gente tava realmente por fora E, mano, muito obrigada Por ter sugerido, cara Porque é o que todo mundo realmente queria ver E tava lá, continua Se tiver sequência E se vocês quiserem, velho Vai ficar muito top Podemos trazer, gente, adorei Muito legal, porque, tipo assim Dá pra ver claramente, né Quem tava torcendo pra quem aqui Só que, tipo assim, foi legal Porque, assim, acho que o David Pensou que o Saitama ia chegar Ia levar o maior pau do Goku E ia ficar por isso mesmo Tanto é que o Goku tava mentindo Você ficou, tipo, caraca, Goku Só que, tipo, mano, gente Olha, sendo sincera O Saitama, ele é um oponente digno Pro Goku Eu acho que os dois tem um realmente ali no mesmo nível Não, o Goku tá um nível um pouquinho acima do Saitama Mas dá uma luta boa, né, mano? Dá uma luta boa, sim, cara Nossa, na hora que o Goku solta o Kamehameha E o Saitama, mano Só segura ali no soco, mano No soco, é Pensando, cê é louco, velho Aquela parte também que eles transformam em Blue Mano, ele começa a dar aquela sequência no Saitama No Saitama no soco Na hora que ele dá o soco Que ele joga o Saitama lá naquela Na rocha lá, né? Na rocha, sei lá E aí depois ele vem e dá outro soco E tira o Saitama até a terra Tira o Saitama Muito bom Aí na hora que o Saitama dá aquele soco E que atravessa o mar Que lembra muito quando ele tá treinando o James Tê é louco, cara Mano, só tem a agradecer ao criador desse vídeo, mano Que espetáculo que proporcionou pra gente Porque, mano, é o sonho de todo mundo, mano É Goku e Saitama Verdade É os dois oponentes que Acho que a nação dos otacos gosta, mano Exatamente, verdade E se, que nem eu tava falando Se caso tivesse coisa E se vocês quiserem, mano Por favor, peguem bastante ele Porque, mano, vai tá da hora É isso aí, meus amigos Que eu me lembro de que você achou Se você acha que tá bem equilibrado O que você acha que teve vantagem O que você acha que não teve nessa primeira parte Só nessa parte Venceu Só nessa parte Pra mim tá equilibrado Pra mim é Goku e Saitama Apesar de eu gostar mais do Saitama Eu acho que tá equilibrado Sei lá Bom, enfim, gente Comenta aí pra gente o que você achou Espero mesmo que vocês tenham gostado Adorei esse vídeo Verdade E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Tamo junto Até o próximo vídeo